Música Esse ano, pela 50ª edição da feira da Expo Agro Barretos, o Sebrae montou, traçou uma programação especial para trabalhar junto com a comissão organizadora. E aí nós preparamos uma programação destinada não só aos nossos clientes, aos produtores, aos clientes do Sebrae, que fazem parte dos projetos de agronegócio do Sebrae de Barretos e da região, mas também para atender toda a população, toda a comunidade barretense que tem interesse em participar de algum tema ou buscar alguma informação voltada ao agronegócio. O Sebrae veio para nos ajudar a somar, tem colaborado, ajudou a trazer um palestrante importante para a programação do evento, tem nos auxiliado, tem participado, enfim. O Sebrae vai nos ajudar bastante também a divulgar o evento. Então isso o Sebrae faz com muita competência. A pessoa do Rafael, que é o nosso gerente aqui, que sempre que está conosco, em todos os eventos que nós fazemos através do sindicato, parceria Sebrae com o Senar, através dos cursos de qualificação, profissionalização. Então essa é a união que dá certo. A Expo Agro Barretos é um evento característico e tradicional aqui da nossa região, da região de Barretos. Esse ano nós vamos completar a cinquentésima edição da Festa Agropecuária. E precisamos ressaltar a importância de Barretos no cenário pecuário nacional. E essa festa que foi reativada em 2013 é muito importante, tanto para o setor pecuário quanto para o setor de turismo aqui da nossa região. E é importante também destacar o evento, esse ano vai estar no Recinto, que lá por muitos anos funcionou a exposição. Ele passou por um processo de reforma e agora vai estar em condições, de fato, de receber a exposição. Então já está tudo bem organizado, a parte de gado, a parte de empresa, as parcerias. Graças a Deus deu certo, inclusive com o Sebrae aqui presente. Então é uma festa que tem tudo para a gente voltar fazendo uma festa e fechar com chave de ouro. Vai ser de 4 a 10 de junho de 2018, aqui no Recinto Paulo de Lima Correia, Barretos. E o foco do grupo que está realizando a exposição Agropecuária é mais uma feira voltada para negócios. Nós queremos dar ao evento, além de uma exposição de julgamento, também uma feira de oportunidades. E junto com a feira também, a gente está trazendo as palestras importantes. 6 de junho, que seria na quinta-feira, nós vamos trazer uma palestrante do Canal Rural, a Kellen Severo, que vai falar um pouquinho sobre tendências do agronegócio. É uma jornalista que tem muita experiência na área. Na sexta-feira, no dia 7, nós vamos ter um evento aqui também na parte da manhã, junto com os bancos, alguns bancos comerciais, nós estamos convidando esses bancos para estarem aqui para falar sobre as principais linhas de crédito para o pequeno produtor rural. Fora isso, nós vamos ter o Sebrae Móvel, a nossa unidade móvel, atendendo aqui do dia 7 ao dia 10, durante todo o dia, com analista de plantão, com atendimentos de diversos assuntos voltados à população, ao produtor, ao público que estiver aqui presente. Três pilares hoje que o Sebrae trabalha dentro da gestão empresarial é a tecnologia, o mercado e a própria gestão como um todo. Então, não adianta a gente só falar de gestão ou de tecnologia ou de inovação, se a gente também não falar de mercado. E o mercado está muito ligado com o network, relacionamento. Então, dentro desse projeto, muitos empreendedores se relacionam entre si, buscam fornecedores, buscam parceiros parceiros para trabalhar em conjunto. Então, essa também é uma finalidade do projeto.